Agora o assunto é muito preocupante e que acontece com frequência aqui no nosso estado. A gente está falando da imprudência no trânsito. É, não adianta a gente cuidar somente de nós. A gente tem que ficar de olhos arregalados pro lado também. A Polícia Militar Rodoviária flagrou condutores fazendo ultrapassagens indevidas na Serra Dona Francisca. E claro, abusando da velocidade. O Renato Santos, enquanto a gente tem algumas imagens aí, imagem de drone, olha só, que reflete tudo isso que a gente está falando. Faixa contínua e acontecendo aí a ultrapassagem. Você vê irregularidade cometida pelo motorista, que não pode. Olha só, a Polícia está pelo alto. Se não bastasse aquele radar escondidinho atrás da árvore, agora tem no chão e tem pelo alto. A Polícia está olhando de todos os lados e por todos os ângulos. Olha o cadeirante. Olha só o flagra do cadeirante que merece o nosso respeito. Ele está indo na contramão dos veículos. Mas não, santo. Ajuda a te ajudar. Aí depois a Polícia Militar Rodoviária acabou parando o moço. Não. Aí ele está pedindo. Não. Ô, Renato Santos, chega mais aí e dá detalhes pra gente desses flagrantes impressionantes, revoltantes e essa do cadeirante, ainda bem que tem imagem, se não, eu não ia acreditar. Boa noite, Renato. Boa noite pra você, Cleiton. Pois é, cômico pra não falar trágico, né, Cleiton? Esse flagra foi realizado na tarde desta terça-feira, desse cadeirante aí, descendo a Serra Dona Francisca. Agora o que ele não contava, viu, Cleiton? É que ele daria de cara com viaturas da Polícia Rodoviária aqui da nossa região. Os policiais pararam esse rapaz e falaram pra ele não seguir a viagem. Até porque a gente não sabe ainda se esse rapaz realmente tinha ou tem algum tipo de deficiência ou se estava fazendo apenas por esporte. Em relação às imprudências, esse flagra da Polícia Militar Rodoviária foi realizado na tarde desta segunda-feira. Eles estão utilizando drones e também estão fazendo a fiscalização por terra pra tentar reduzir o número de acidentes ao longo da SC-418, que liga Joinville ao município de Campo Alegre. E esses condutores também não contavam que a polícia estava fazendo esse monitoramento e essa operação nesse trecho da SC-418, lá na Serra Dona Francisca. Nas imagens, é possível observar alguns condutores fazendo ultrapassagens indevidas, ultrapassagens forçadas e também, claro, né, colocando em risco a integridade deles e de outros condutores. A gente chama aqui a atenção porque a polícia disse que vai continuar intensificando essas operações pra reduzir o número de acidentes lá naquela rodovia e falou que os condutores que foram pegos fazendo esse tipo de ultrapassagem, cometendo esse tipo de infração, poderão pegar multa de até R$ 2.934 e perder a Carteira Nacional de Habilitação. Isso em relação às ultrapassagens forçadas. Aqueles que forem flagrados fazendo ultrapassagens em locais indevidos e ainda dirigindo acima da velocidade permitida, poderão ser multados em R$ 1.467 e pegar sete pontos na Carteira de Habilitação. A polícia está de olho e é necessário, portanto, os condutores andarem com a atenção redobrada e com responsabilidade também. Retorno com você aí no estúdio, Cleiton. Obrigado, Renato. O problema é tu punir o cadeirante, né? Porque ali não é um carro, né? Se é que me entende, olha só, ele está na cadeira de rodas e ele não está nem no canto, meu irmão. Ele não está indo no cantinho. Ah, mas não tem calçada, não tem nada. Ok, mas ele está indo praticamente no meio da pista. E depois a polícia foi lá e parou. O moço conversou com ele. E olha só essa ultrapassagem aí, ó, acontecendo bem numa curva. Veja, a ultrapassagem não só de um, de dois veículos acontecendo justamente numa curva onde você não tem visão nenhuma. Impressionante o que alguns motoristas estão cometendo, colocando em risco a vida deles e a de quem não tem nada a ver com a história também. Não dá.